Seguinte, haha, ou, só lembrando que o YouTube vai parar de notificar os vídeos se você não deixar o joinha, então já clica nesse joinha aí embaixo, por favor, obrigado. E agora, se você for novo, seja bem-vindo e não esquece de se inscrever no canal, clica aí no botãozinho de se inscrever. Ah, só lembrando uma coisa, com mil joinhas sai mais um episódio dessa série e desse vídeo que você está assistindo. Não esquece de comentar, porque também é muito importante. Agora sim, partiu para o vídeo, haha. Ah, caramba! Misty, você me deu... Vou... Vou... Você me deu um beijo, cara! Ai, ai, pra onde eu vou? Pra onde eu vou? Cara, ela é muito bonita e sempre foi o meu sonho desde os... Quantos anos eu tenho? Desde os... Dos... Dez anos, sim, ah! Caraca! Cara! Se bem que, né, eu também não devo ter dez anos, sendo que... Ai, cara! Meu Deus! A Misty me beijou! Ai, isso é muito estranho! Ainda começou a chover! Acho melhor dar o fora daqui de rapidão! Ai, meu Deus! Por que será que ela fez isso? Ah, não faço a mínima ideia, cara! Não faço a mínima ideia! Mas, porém, eu estou bem feliz! Será que alguém vai acreditar se eu falar? Deixa eu entrar em casa... E... A chuva parou! Ha! Cara! Não dá pra acreditar! Eu não acredito nisso! Ela me deu... Um beijo! E olha que eu... Olha que eu... Que eu nem pensava que isso podia acontecer! Logo no acampamento Pokémon! Ai, meu Deus! Hehehe! Bebe Ash poderoso! Ih! Oi, moça! Hum... O que você quer? Ah... Eu tenho uma namorada agora! Hehehe! Hum... Não acredito! Ah... Que? Ninguém acredita em mim? Ah, tá de brincadeira! Só que me faltava agora... Hum... Será que eu devia ir lá e falar mais com ela? Cara, mas olha só! Tá tendo uma competição aqui! Nossa! Professor Sicômoro, posso participar? Não, você é muito novo! Olha, você tem que ir lá conversar com o pessoal da sua idade! Tipo a Misty! Ah, esqueci de falar, Professor Sicômoro! Agora, eu dei um beijo nela! Hehehe! Hehehe! Você tá rindo do quê? Ai, ai, ai... Você acha que eu vou acreditar que a pequena Misty... Deu um beijo em você? Ah, o quê? Peraí! Como assim? Ai, ai... Isso é bem difícil! Hehehe! Eu jamais teria um beijo num palerma como você! Olha, cara! Seu mestre em Pokémon! Hehehe! Duvido! Olha aqui, meu Halucha! Ai, ai, ai... Você acha que é só Pokémon, Professor Mestre em Pokémon? Que nada! Ele é level 100, tá? Ele é poderoso! Ai, ai, ai... Mas e daí? Você continua sendo um nanico! Duvido! Você tem que dar um beijo pra ela! Quer ver? Ela tá lá na floresta ainda! Eu vou chamar ela pra você ver! Hehehe! Duvido! Ah, cara... Peraí! Por que será que ninguém acredita em mim? Ah, acho que eu tenho que ter uma conversa com outra pessoa! Talvez com a Bernarda! Acho que ela vai entender! He! Vamos lá conversar com a Bernardona! Hum, cara! Ela tá por aqui em algum lugar! Certeza! Ela tá em todos os lugares! Olha a mulher Pikachu! Não é ela! A Bernarda se veste de zanguzi! Então ela deve estar aqui em algum lugar vestida de zanguzi! Talvez ali atrás! Calma aí! Vamos dar uma mandada aqui! Vai! Bora dar uma mandadinha aqui! Acho que ela tá por aqui, hein? Ali, ó! Vestida de zanguzi! Como eu falei! Tem que passar por aqui! Ei, Bernarda! O que foi, moleque idiota panaca? Ah! Eu beijei a pequena Misty! Uhum! Até parece! Uh! Bom! Você até que não é tão horrível, mas... Tô vendo que a Misty aceitou aqui dar um beijo! Na verdade, foi eu que aceitei e ela que quis! Ha! Ha! Se for assim, tudo bem, né? Uh! Caramba! É possível ter uma conversa civilizada com a... Com a... Com a... Bernadona? Cara, não acredito nisso! Eu conversei com a Bernarda! Achei que isso nem fosse possível! Bom! Mas agora eu me sinto bem mais feliz, cara! Ai, ai, ai! Pera aí! Já sei! Eu tenho que preparar um encontro com ela, já que, né? Já sei! Olha aqui! Tem barcos aqui, ó! Nossa! Perfeito! Deixa eu ver aqui desse aqui! Hum! Com licença! Hum! Oh! Deixa eu ver se eu consigo dirigir! Ah! Uou! 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 Ai, meu Deus! Ui! Bati o barco! Ô, droga! Calma! Eu tenho que me controlar! Calma, calma! Vamos lá! Ah! Calma! Não bate, não! Tá, beleza! A gente anda por aqui e tal! Tudo bem! Tudo bem! Hum! Ela deve estar aqui! Calma aí! Deixa eu ver! Vamos ver um lugar bom pra fazer um encontro! Já sei! Calma aí! Eu tenho aquele lugar secreto! Que ninguém nunca vai! Calma aí! Deixa eu ir lá! É tipo um luau! Muito bacana! Eu acho que lá é o lugar perfeito! Hehe! Vou ir lá! Calma, calma! Ai, ai! Calma! Tudo bem! Hum! Ah lá! Ali! Sabia que era ali! Sabia! Ai, ai, ai! Olha só! Esse lugar secreto é perfeito! Tem alguém aqui? Ou não? É, eu tô achando que tem! Calma! Deixa eu estacionar aqui! Oh! Caramba, não! É, não tem não! Tem só uma câmera! Que algum palerma deixou aqui! Deixa eu pegar aqui! Cara, perfeito! Esse lugar aqui pode ser um encontro! Cara, vai ser demais! Aliás, eu vou pegar esse barco vermelho aqui! Que ele é mais bonito, né? Beleza! Nossa! Eu sou o preço da água! Droga! Agora sim! Tô mais livre! Pronto! É esse barco aí que eu vou usar! Mano, perfeito! Pra ter um encontro! Perfeito, perfeito mesmo! Desse jeito! Vai ser o melhor encontro de todos! Calma aí! Olha só! Pera aí! Deixa eu ver como é que fica! Olhando daqui parece até um... Aqueles encontros, sabe? De filme! Ha! Cara, isso seria demais! Já sei! Eu tenho certeza que todo mundo que tá me assistindo aqui! Sabe que ter uma namorada é bem difícil! Então eu espero que vocês deixem o joinha, tá? Beleza! Deixa o joinha aí! Muito obrigado! Se você quer mais um vídeo de eu conseguindo conquistar a pequena Misty! Cara! Eu fui lá! Calma aí! Calma aí! Calma aí! Eu acho que é bem complicado, mas, né? Ah, me deu um beijo, cara! Então ela aceitou! Calma aí! Eu vou dar uma espiada nela! Ver o que ela tá fazendo! Ai, ai! Imagina ela tá fazendo um cocô! Não, não, cocô não! Duvido, duvido! Nunca, nunca! Nunca, nunca, nunca! Nunca, nunca! Beleza! Beleza! Ótimo! Ótimo! Agora tem que só procurar ela! Ela tá aqui pela floresta! Tem certeza! Ahn, tá! Deixa eu só ver! Ó, tem um Rock to Earth ali! Tudo bem! Tá! Tá! Ali! Ali, pequena Misty! Olha ali! Tá vendo ela ali? E assim, vou conversar com ela! Ahn, pequena Misty! Então, você aceitaria... Ahn, ir pra um encontro mais tarde comigo? O quê? Sim! Ah, não acredito! Ah, muito obrigado! Uou! Consegui, cara! Eu consegui, cara! Eu consegui! Hum, é tipo aqueles caras! Cheguei musculoso e conquistei a menininha! Ah, filhão! É comigo mesmo! Ah! É isso aí, cara! Ótimo! Não, 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 não! Isso merece uma comemoração! Uh, 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 uh! Dança a dança do Echinho! Dança a dança do Echinho! Ahn, que horrível, ridículo! É! Eu tenho que parar de fazer essas coisas! Tenho mesmo! Tem que parar, cara! Bom! Pelo menos deu certo! E, cara! É só ficar de noite que a gente vai pro encontro e encontra ela lá! Quer dizer, eu vou ter que buscar ela e levá-la lá! Porque ela não sabe onde é, né? Bom! Não tem problema! Vamos lá, então! Cara, vai ser um ótimo! Um ótimo encontro! Tenho toda certeza! E, velho! Pensar que tudo isso aconteceu no acampamento de Pokémon! Ahn! Que da hora! Ai, ai! Então tá! Pelo menos! Olha só! Ainda tem essa visão pra essa floresta rosa aqui! Que perfeito, cara! Então, eu dei um beijo nela e ainda vou ter um encontro! Eu posso dar outro beijo, será? Não sei! Isso é coisa de... De adolescente! Eu sou quase um adolescente! Na verdade, minha mãe me chama de bebê, Echinho, né? Mas tudo bem! Tudo bem! Não tem problema, não! Não tem problema, não! Olha só, então! É por aqui mesmo! Cara, será que tem mais coisa aqui pra mim levar lá pro encontro? Olha aquela ponte! Cara, vou lá pra subir no barco e a gente vai nessa ponte aqui! Certeza! Ótimo! Ótimo! Todo mundo queria ter um encontro com uma pequena místia! É a mais bonita que tem! Ai, ai! Olha só esse lugar! Que perfeito, cara! Ai, nem creio nisso! Não creio nisso! Olha só! Que lugar perfeito, cara! Caraca, não! Caraca, não! Ótimo! Beleza! Então é realmente aqui que eu vou ter meu encontro, cara! Ai, olha que lugar perfeito! Aqui também posso trazer... Aí... Essa caverna aqui eu acho que ela vai querer... Toda... Toda assustadora! Toda assustadora, né? Eu também quero... Tá, não! Deixa eu deixar uma olhada aqui se tem algum pokémon! É, não tem não! Cara, perfeito! Perfeito! Ah, será? Galera, comenta aí embaixo! Vocês acreditam que eu vou conseguir ter um encontro? E se inscreve no canal caso não for inscrito, tá bom? Se você acredita em mim, deixa o joinha e vambora, galera! Comenta aí! Hashtag... Se você assistiu aqui, comenta até agora! É... Hashtag Ash e Pequena Misty! Ou Pequena Misty só, se você quiser, tá bom? Me segue no Twitter e no Instagram se você quiser continuar vendo essa história bacana aqui! Que eu vou conquistar ela, beleza? Tudo bem! Hora de pegar o barco e ir buscar ela porque tá ficando de noite! E cara, essa vai ser a hora! Acreditam em mim? Querem uma continuação? Beleza, cara! Vamo lá, então! Será que eu vou realmente conseguir? Ai, ai! Eu podia pegar namoro, né? Ah, ótimo! Bom, vamo logo, então! Vamo lá, cara! Bora! Bora! Vamo logo, 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 v